A gente ficou um pouco chateado, um pouco triste pelas oportunidades que a gente teve. Infelizmente a gente não pôde concluir, mas a equipe não deixou de lutar, não deixou de ter a cara, mas infelizmente não conseguimos o resultado. A carença do Santos é a falta de bolso? Eu acho que todo mundo está vendo, a gente está batalhando, está trabalhando e infelizmente não estamos concluindo bem. Mas vamos continuar trabalhando e esperando que nesse próximo jogo a bola possa entrar. É o seguinte, a gente nota que foi a vossa partida do Santa Cruz, que venceu não convenceu. E agora o Santa Cruz está faltando um pouquinho de qualidade também do elenco, tecnicamente falando, que o Santa Cruz está passando por essa situação no momento. Trabalho, a gente não pode questionar, a gente só tem que trabalhar. A força do grupo, o grupo tem que se unir cada dia mais, tem que colocar a cabeça no lugar, pensar onde é que tem que melhorar. Todo grupo tem que melhorar, então temos aí alguns dias que antecedem o clássico, a gente tem que trabalhar e ver onde pode melhorar. Exato. Então, a gente tem passado toda a tranquilidade para a gente e a gente vai trabalhar, como eu falei, a gente só pode reverter esse quadro trabalhando. Falando no clássico, o resultado de hoje pode influir alguma coisa na preparação para o clássico? Ele passou, como eu falei agora, toda a tranquilidade, falou com a gente dentro do vestiário. E a gente, os jogadores, às vezes não, a gente não queria ter um resultado desse dentro de casa. Eu acho que todo jogador que joga para vencer, joga para ir para cima dentro de casa, mas aquela noite que a bola passa, na trava, às vezes o chute não vai certo, mas só vamos reverter isso trabalhando. Tem favorito para sábado? Favorito é o Náutico, né? Então, a gente vai, os afios se impor também, clássico é clássico, a gente espera fazer um excelente jogo, que clássico é mínimo nos detalhes. Meu amor, o que mudou do elenco do ano passado para cá? O que mudou da situação do ano passado para cá? Porque no passado o time teve um começo, entrou, porque eu não convencia, mas deslanchou. Esse ano o time parece que não consegue se lanchar. Por que, cara, na tua opinião? O que mudou? Eu que estive no ano passado também, claro, entrou esse ano e a gente só pode reverter isso trabalhando, a gente só tem que dar as mãos, a gente só pode sair dessa situação unido, como a gente está unido, a gente não está desunido, mas infelizmente não estamos concluindo como estávamos concluindo no ano passado. O ano já passou, agora tem que viver o ano 2012, levantar a cabeça, nós sabemos que futebol é isso, futebol acontece dessas coisas, mas a gente tem que estar tranquilo, estamos tranquilos, agora já pensando no nosso. Agora, vamos lá. Ovo, meu amor, ainda nesse contexto, como você encarou os dois momentos de vaia do torcedor, no intervalo ou no final? E se você fosse torcedor, você vaiaria o time do Santa Cruz ou não? É digno de aplauso? Eu acho que o torcedor, é torcedor, a gente está dentro de campo para dar o nosso máximo, para também dar alegria ao torcedor, o torcedor ele quer vitória, claro, como a gente também, jogador, quer vitória. Eu acho que todo torcedor vem para o campo para ver o time ganhar, e a gente também não é diferente, a gente entra dentro de campo para ganhar também, mas infelizmente tem um dia que as coisas não dão certo, infelizmente o dia foi, esse dia foi, foi hoje, né, contra o Central, esperamos que esse dia não possa se repetir. De cima da frente, o senhor me disse pra responder, é mesmo, o ano passado, o ano passado, o ano passado, o ano passado tinha Gilberto, o não do pra construir, Gilberto, pra fazer, pra chegar e fazer os gols, o senhor nunca tem que passar. Estamos juntos, o grupo está todo junto, está todo unido, e a gente vai reverter essa situação, só unido, só todo mundo dando os braços, a gente apoia todos, todos estão em meio de barro, como eu falei, e a gente vai reverter essa situação. A gente vai aqui novamente na tela. Você é jogador de grupo, claro que vai se esquivar das perguntas, mas você vem se destacando, o Pedro vem se destacando, alguns atletas, o Thiago Cardoso, agora está faltando mais raça para o grupo em relação ao grupo do ano passado? Acho que vontade não está faltando. A gente está lutando, estamos criando várias oportunidades, mas, infelizmente, a bola não está entrando. E aí vem a cobrança da gente próprio, o começo do jogador também, da torcida, mas a gente só pode reverter isso, dando as mãos. Dando as mãos que a gente vai reverter essa situação. Membro, você, o grupo em geral, teme pela saída de Zé Theodoro no sábado e vocês vão jogar por ele no clássico contra o Náutico? A gente vai jogar como sempre jogou. O grupo, a comissão, a gente está em um só barco. O barco é o Santa Cruz e a gente tem que pensar de uma maneira coletiva. A gente vai ser diferente. A vitória dele é a nossa vitória, então a gente pensa dessa forma.